Olá turminha da 31B, 31B, é assim com a língua no meio dos dentes, 31B, como estão vocês, tudo bem? Hoje vamos fazer uma tarefinha diferente, vamos fazer diversas tarefas, vamos pular algumas páginas e voltar, tá bom? Porque eu quero trabalhar umas coisas importantes com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje é a pronúncia do inglês, olha só. Vamos na página 15, tem essa musiquinha aqui, vamos cantar de um jeito assim só para a gente exercitar. Vocês estão prontos? Peguem a musiquinha. Se quiserem, deem um pause agora para ler, dar uma lida, para aprender a musiquinha, aprender a letra e depois a gente canta, tá bom? Dá a pausa e dá uma lida, depois volta. Fui! Voltando, vamos lá. Pessoal, o nome da musiquinha é Down in the Jungle, vamos lá, Down in the Jungle. E se toda vez que aparecer esse TH, vocês têm que colocar a língua no meio do dente, assim, tá? É difícil de fazer, vamos lá. Down in the Jungle. Down é caindo, mas ou seja, é como se fosse assim, entrando, entrando na floresta. Vamos lá. Vamos tentar criar essa musiquinha, vamos lá. Um, dois, três e... Down in the Jungle, where nobody goes, there's a little baby lion washing his clothes. With a rub-a-dubby here, and a rub-a-dubby there, that's the way he's washing his clothes. Difícil, né? Vamos pensar. Toda vez que aparece o TH, a gente vai fazer o TH, tá bom? Vamos cantar de novo a primeira parte, vamos lá. Respirando. Down in the Jungle, where nobody goes, there's a little baby lion washing his clothes. Vamos traduzir. Down in the Jungle, where nobody goes. Entrando na floresta, onde ninguém vai. There's a little baby lion, tem um bebezinho leão. Washing his clothes, lavando suas roupas. Com um rub-a-dubby here, ou seja, uma esfregada. Com uma rub-a-dubby there, uma esfregada aqui, uma esfregada lá. That's the way he washes his clothes. Essa é a maneira, ou esse é o jeito, que ele lava suas roupas. Essa é a tradução. Agora, na segunda parte, a gente troca do leão para o hippo-pô-pô-tamo. Vamos lá. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a big... Errei. Vamos de novo. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a great big old hippo washing his clothes. With a rub-a-dubby here, with a rub-a-dubby there. That's the way he washes his clothes. Clothes. Vamos de novo. Down in the Jungle, where nobody knows. There's a big... Errei de novo. Esqueço do great ali no meio. Vamos de novo. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a great big old hippo washing his clothes. If a rub-a-dubby here, if a rub-a-dubby there, that's the way he washes his clothes. Muda tudo, né? Muda tudo não. Só muda o hippo-pótamo, ó. Dentro da floresta onde ninguém vai. Tem um grande, muito grande, hippo-pótamo. Lavando suas roupas. Com uma esfregada aqui, uma esfregada lá. Esse é o jeito que ele lava suas roupas. Mesma tradução do início. Vamos cantar tudo desde o início agora? Respira. Boceja. E vai. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a little baby lion washing his clothes. With a rub-a-dubby here, with a rub-a-dubby there. That's the way he washes his clothes. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a great big old hippo washing his clothes. With a rub-a-dubby there, with a rub-a-dubby there. That's the way he washes his clothes. Eu troquei o here pelo there ali, né? Quer cantar de novo? Vamos lá, então. Só mais uma vez. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a big... Professora bombado. Vamos de novo? Vamos lá. Vamos lá. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a little baby lion washing his clothes. With a rub-a-dubby here, with a rub-a-dubby there. That's the way he washes his clothes. Down in the Jungle, where nobody goes. There's a great big old hippo washing his clothes. With a rub-a-dubby here, with a rub-a-dubby there. That's the way he washes his clothes. Bom, né? Muito bom. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pro lado aqui, para a página 18. Por quê? Porque a gente hoje vai exercitar essa coisa de falar, ouvir, ler, ouvir e falar o inglês. Vocês têm que exercitar a fala. Tem que falar bastante pra aprender a se comunicar no inglês, tá bom? Então, página 18, essa paginazinha aqui, ó. Aquela mocinha ali é a Zara, né? E ela tá indo no circo. Coisa boa aí no circo, né? É circo isso? É circo, né? O que vocês acham? Eu acho que é circo. É circo, né? Vamos lá. No primeiro quadrinho, estão chegando no circo, ó. É a Zara e a Tomiko, né? Tá todo mundo ali reunido, ó, pra comprar os ingressos. E a Zara disse o seguinte, ó. Repete com o teacher. I am so happy. I love the circles. Eu estou muito feliz. Eu amo o circo. Repete com o teacher. E a Tomiko olhou para o palhacinho aqui, ó, e disse Repete com o teacher. Look at the claws. They are funny. Esse D, ó, com TH, ó. They are funny. Olha os palhaços, eles são divertidos. Mas a Zara tá com uma carinha assim, né? Olha como é que ela tá assim, ó. E tá dizendo o seguinte. I am thirsty. O que que é thirsty, pessoal? Sedento, com sede. I am thirsty. Ela quer o que que ela quer? Ela disse assim, eu estou com sede. E a mamãe da Zara, olha a mamãe que bonitinha, mamãe que mais fofinha, mamãe, ó. A Zara, a mamãe trouxe pra ela, ó. Here you are. Here you are. Aqui está. Here you are. E ela entregou o que pra ela? Soda. É soda refrigerante? Ou water, água? Eu acho que é water, água. E a Zara disse, Thanks, mamãe. Thanks, mamãe. Repete com o teacher. Thanks, mamãe. Obrigado, mamãe. Viu só? Bem facilzinho. E eles viram ali, ó. A Zara, não é a Zara, não sei quem é aquela mocinha. Olhou, mas uma moça com uns arcos assim, olha que legal, vários arcos assim, ó. E perguntou assim, ó. Is she a juggler? Repete com o teacher. Is she a juggler? Ela é uma malabarista? E o papai respondeu, Yes, she is. Sim, ela é. Yes, she is. E a outra garotinha de óculos, que eu acho que é minha irmã, usa óculos, tem cabelinho esquisito, é minha irmã, né? Ela perguntou assim, ó. Is she the ringmaster? Quem é ringmaster, pessoal? Mestre dos anéis? Ring é anel, master é mestre. O que vocês acham que é? Então, o ringmaster, pessoal, é o mestre dos anéis, mas é, digamos assim, é o apresentador. É o cara que apresenta o circo, apresenta as atrações. E agora com vocês, now people, the juggler. Agora, pessoal, a equilibrista, a malabarista, a malabarista. Now people, the elephants, os elefantes, coisas assim. E a garotinha falou o seguinte, ó. No. He isn't. Não, ele não é. He is the magician. Magician. He is the magician. Ele é o mágico. The ringmaster is there. E aquele outro rapaz ali, ó. Então, ela acha que esse aqui é o ringmaster, mas não é. Esse é o magician. E esse aqui é o ringmaster. Deu pra entender? Não é difícil, né? Agora sim, ó. Vamos lá. Página 19. Temos ali alguns exercícios, olha só. Umas perguntinhas, ó. Read and write T for true or F for false. É mais difícil, ó. Leia e marque T para true, que é verdadeiro, e F para false, que é falso. Nós temos ali várias afirmações sobre o texto anterior. Tudo que diz aqui é sobre esse texto que nós estamos lendo aqui, tá bom? Vocês vão ler. Eu vou ajudar. Mas tem que dar pause e pensar, tá bom? Por isso que eu disse que é difícil. Vamos lá. Letra A. Tomico's family is happy at the circles. Tomico's family is happy at the circles. Dá um pause e pensa, depois volta. Voltou? A família da Tomico está feliz no circo. Verdadeiro ou falso? True or false? True. Marca um Tzinho ali. Letra B. Michael is at the circles. Michael is at the circles. Michael está no circo. Quem é o Michael? É aquele garotinho pretinho. Ele não está no circo. Ele não está ali. Então, é true or false? False. Marca um F ali. Letra C. Zara is thirsty. É uma afirmação. Zara is thirsty. Zara está com sede. Lembra desse quadrinho aqui que ela diz? I am thirsty. Ela está com sede. Então, é true. Letra D. The clowns are hungry. O que são clowns? São palhacinhos. Aqui estão os palhaços. E aqui diz. The clowns are hungry. O que é hungry? Hungry é faminto. Estou com fome. The clowns are hungry. Os palhaços estão com fome? True or false? O que vocês acham? Estão com cara de fome? No. It is false. It is false. Yes. Letra F. Letra F. The juggler is a woman. The juggler is a woman. Yes. The juggler. A malabarista. Is a woman. Woman é mulher. A malabarista é uma mulher. True or false? It is true, people. Verdade. Isso aí. Letra D. The magician is a man. Magician é um mágico. Man é homem. Então é uma afirmação. The magician is a man. O mágico é um homem. True. Yes. Very good. Agora aqui. O dois é bem difícil. Vamos fazer juntinho. Juntinho. Sempre juntinho. Que a gente faz tranquilamente sem se estressar. Tá bom? Vamos lá. Listen and circle. Nós temos ali quatro quadradinhos. e cada quadradinho, cada... E algumas dessas frases tem duas opções em preto, em negrito. Vocês estão vendo? Duas opções. Cada um... Algumas frases tem duas opções, ó. No quadrinho 1 nós temos... I am sad barra happy. Eu estou triste ou feliz. Então eu vou ler, por exemplo, eu vou ler aqui, ó. Vou ler todo o quadrinho. Vamos usar esse de modelo. Só para salientar na última frase. Girl, because my dog barra cat disappeared. Disappeared. Então, uma dessas opções que estão em negrito vai ser a que eu vou usar. Quando eu ler, vocês vão escutar e vão circular aquela que eu usei na fala. Deu para entender? Vamos de modelo. Vamos lá. Vou ler o quadrinho 1. Vamos fazer juntos. Boy. Hi, Mary. How are you? Olá, Mary. Como vai você? E a garota? Girl. I am sad. Qual que eu usei? O sad, o triste, S-A-D. Circula o S-A-D. E o boy perguntou, why? Por quê? E a girl respondeu, because my dog disappeared. Porque meu cachorro desapareceu. Qual que eu usei? Dog ou cat? Dog. Circulou o dog. Fácil, né? Vamos lá. Número 2. Girl. Mom. I am so happy. Mother. Why? Girl. The circus is in town. E a mother? Let's go to the circus on Sunday. E a garota? Yeah. E aí? Difícil, né? Esses exercícios mais difíceis são para vocês darem um saltinho no inglês. Tá bom? Vamos lá. Repetir o 2 de novo. Vou traduzir. Garota. Mamãe. Eu estou muito feliz. E a mamãe? Por quê? Garota. O circo está na cidade. Mãe. Vamos ao circo no sábado. E a garota? Yay. Agora em inglês, para ver se vocês pegaram. Você tem que circular a palavrinha que eu usei. Tá bom? Vamos lá. Número 2. Quadrinho número 2. Girl. Mom. I am so happy. Mother. Why? Girl. The circus is in town. Mother. Let's go to the circus on Sunday. E a girl, yay. Circularam? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Você dá para ver. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui as respostas. Os que estão circuladinhos, ó. Os que estão circuladinhos são os que eu usei na frase. Vamos ao 3. Vamos lá. Número 3. Boy. It's so hot in here. I am thirsty. Father. Let's have some water. Father. Vou traduzir. Garoto. Está muito quente aqui. Eu estou com sede. E o pai. Vamos pegar alguma água? Em inglês, de novo. Tem que circular a palavrinha que eu usei. Esse é difícil. Boy. It's so hot in here. I am thirsty. Father. Let's have some water. Circulou? Vamos corrigir. Aqui, ó. Dá para ver? Ó. Tem que circular aquele ali. Foram os que eu usei na frase. Número 4. Girl. Mom. I am hungry. E a mother. There are apples on the table. Have one. Girl. Great. I love apples. I love apples. O que é que são apples? Maçã. Pá, gente. Eu adoro maçã. Se eu pudesse, eu comeria um quilo de maçã por dia. Adoro. Muito, muito menos. É a coisa que eu mais gosto de comer na vida. Eu adoro maçã. Vamos lá. Em português. Garota. Mamãe. Eu estou com fome. E a... Não. A garota. Mãe. É. Estou com fome. E a mãe. Tem maçã na mesa. Pega uma. Have one. E a garota. Maravilha. Eu amo maçã. Vou repetir em inglês de novo. Girl. Mom. I am hungry. Circulou o que eu falei. Mother. There are apples on the table. Have one. And girl. Great. I love apples. Resposta. Tem que tentar. Ali é a resposta. Está dando para ver? Espero que sim. Interessante, né? E esse tipo de exercício é para vocês darem um salto no inglês. Começar a movimentar mais isso, tá bom? Porque ano que vem é quarto ano. Então, não fiquem nervosos, tá bom? Esse exercício foi difícil, tá? A gente começou com um exercício fácil e fomos até um bem difícil. Esse foi difícil, mas o teacher ajudou. E vocês deram um salto no inglês. Uma avançada. Faz parte. Pegar exercícios difíceis assim. Eu ia dar a página 20, mas eu acho que foi muito. O vídeo está grande, então eu vou deixar para a próxima, tá bom? Espero que tenham gostado. Façam os exercícios. Se quiserem, ouçam o vídeo de novo, tá bom? Vejam o vídeo de novo. E demos um saltinho. Boa semana a todos. Se cuidem. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.